Freguesia. São Gonçalo. Copacabana. Ilha do Governador. Eu moro na freguesia em Jacarepaguá e estou esperando minha carona. Com a precariedade do transporte público no Rio e o corte nas linhas entre campos, o TJ veio conferir o que estes e milhares de alunos fazem todos os dias para não ficarem na pista. Percebendo a dificuldade dos amigos em ir e voltar da universidade, Maria Eduarda e Victor Hugo criaram um grupo de caronas nas redes sociais para organizarem as viagens. A gente tinha algumas pessoas do recreio, juntos, na mesma sala, no mesmo período, mas algumas pessoas tinham um carro e a gente começou a cobrar uma taxa única de carona por viagem e começou a expandir pela indicação das pessoas. Então a gente percebeu que a gente tinha o poder de se juntar e fazer esse grupo de carona. Era um perrengue para chegar aqui na Praia Vermelha do Recreio. A gente demorava, no mínimo, assim, duas horas para chegar. Na hora de ir embora, o trânsito era insuportável, no mínimo, três horas, no integrado a oito. Pensando na demanda de caronas, um grupo de amigos desenvolveu o aplicativo Carona E, que é restrito à comunidade acadêmica da UFRJ. A gente tinha uma taxa de ocupação média de, mais ou menos, 1,4 a 1,7 pessoas por carro. E isso era um carro praticamente vazio, muitos carros vinham vazios para a faculdade. E com essa dinâmica foi que a nossa ideia do Carona E foi criada, justamente para poder unificar todos esses grupos em um lugar só. No aplicativo você tem todos os bairros, todos os centros, você coloca de onde você vai, para onde você vem. No aplicativo fica tipo uma lista com todas as ofertas, você pode filtrar pelo bairro ou pelo seu centro. Você escolhe uma carona, pede para ser aceito nessa carona, o motorista te aceita e a partir daí os dois entram em contato e você pode marcar mais detalhes. Além de ajudar o meio ambiente, o sistema de caronas também estimula a sociabilidade entre os estudantes. A gente criou um grupo da Carona da Zoeira, que é o que a gente marca de sair, não só na ilha, aqui no Fundão, em outros lugares também. Acabam conhecendo muita gente nova, gente que não teria contato no dia a dia normal da faculdade. E aí, também está cansado de pegar ônibus? Aproveita e conte para a gente quais grupos do seu bairro você conhece e recomenda. Quem sabe você não arruma um novo crush? Eu sou Juliana Mintzinski, do TJFRJ. Agora deixa aí que já está na hora da minha carona.